Fala galera, beleza? Iniciando mais um vídeo. Eu tô sumido aqui porque eu tô com essa conjuntivite ainda, galera. Vocês podem ver, mas tá curando. Hoje a gente vai pescar, né Pabela? A gente vai pescar aqui, vou pescar de tarrafa, galera. Nunca joguei, vamos ver se eu consigo pegar alguma coisa, né? Porque tô sem isca pra jogar aqui. Vamos pescar no rio aqui e... Provavelmente a gente vai comer os peixes ou soltar numa lagoa que tem por aqui. Então vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa. Acho que eu vou pegar alguma coisa. Não tô nem vendo peixe. Não tá vendo peixe? Ah, mas é esse mesmo. Acho que a gente dá umas batidinhas aqui, ó. Aí o peixe vai mais ali pro mim, mas vamos ver o que que dá. Que peixe que é, galera? Isso aqui. Meu pescador. Tem um jeito pra jogar, né? Só que eu não sei. Eu nem sei como é que joga isso. Vou morder um local aqui. 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 O rapaz não é que você vai passar Ei! Não ligou nada Desligou essa câmera Ah não, tá gravando Amor, tem que jogar aqui Eu vi peixe bem aqui Tem que deixar ela na água um tempinho Peguei uma galera Meu primeiro peixe Vou pegar ele aqui Vem cá Primeiro peixe galera Pensei que eu não ia pegar nada Mas peguei Onde que eu vi o peixe? Ah, tá aqui galera É uma piaba Mostra pra ele Tirar ele aqui Ai, tadinho Pega, bota aí no balde Ai, eu nunca peguei o peixe na mão Bota no balde Bota no balde logo Ele é fofinho Ai, galera Temos um agora, hein galera Ai, posso levar pra casa? Não, pode não Senão vai Ai, galera Pegamos um peixe Vamos continuar aí Pra ver se a gente pega mais Ai, que fofinho Ai, que fofinho Dá um beijinho nele Ai, se eu conseguir pegar ele Ele escovega Ai, meu Deus É fofinho, gente Olha que bonitinho É Nem pede Bota aí na água Ai, é muito fofinho Olha o boquinho Olha, filma o boquinho É Vai logo Ele vai morrer Ai, eu achei tão bonitinho Ai, eu não vou comer não Tem que parar de novo Ai, achei muito fofinho Só tem esse tipo de peixe aqui Ou tem outras espécies? Tem outras Só que é difícil Esse é o que mais tem aqui Até me animei Vou ficar em pé agora Achei que você não ia pegar nada Ué, não sei o que você vai falar de novo Só vi isso na TV Ah? Só vi isso na TV Nada 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 Cara, vamos tentar outro lugar Gente, o nome desse vai ser... Ué, meu não sei o meu amor Mi O Mi é filho único Porque o papai só conseguiu pegar ele Ai Mãe Mãe Eu tô apresentando o Mi pra ele Eu não tô vendo peixinho aqui Lá naquele rio tinha bastante Tadinho dormir Aí um peixe aí, um peixe aí Aqui, ou é uma folha? Não sei Então É uma piaba também? É uma piaba Cuidado pra não machucar ele Ai, ai ninguém Para de aromatizar o peixe Ai, que bonitinho Ah, mas eu achei tão fofinho Agora eu não sei quem é o Mi Acho que passou o gado em frente aqui O rio aí ficou assim dessa cor Eu nem tinha reparado Eu sei que era só na parte Mas seria legal ver, né? É transparente Mas bom assim mesmo Acho que é bom até que eles não me veem Tem que jogar na sorte Porque é só sem isca E tá assim Você não consegue nem ver o peixe Dessa vez eu joguei até bem Porém, porém Não tem nada Joguei abertinho Entendeu? Aham Tem um aí embaixo, Rocha Aqui, aqui, aqui Tem um Pegou De um, galera Pô, só consigo pegar de um em um, hein? É porque eu acho Tem... Ah, não, tem um Aí, caiu até aí Tem pouco peixe Não, não é que tem pouco Mas pouco peixe não, então É Eles estão separadinhos Ah, agora pega tudo, amor Vai lá Não tem nenhum galho Pegou Pegou Sempre de olho, né? Tá ouvindo, né? Tá pequeno, hein, tadinho Acho que eu peguei um barão, né? Pegou alguma coisa, irmão? Pegou alguma coisa, irmão? Pegou alguma coisa, irmão? Só vende um milhão, cara. Isso eu fico impressionado. Queria pegar as cinco de vez pelo menos. Pegou um? Ai! Peguei uma. Tem mais aqui que eu vi. Aqui. Duas. Primeira tarrafa com dois peixes. Peguei, galera. Quantas? Um e uma pedra. Conseguiu pegar três dessa vez. Uma toda. E aí, galera. Agora a gente vai encerrar. Já conseguimos aqui. Já estamos com a sacola cheia. Agora é limpar e comer. Você vai me ajudar, Pamela? Quero ver, hein? Olha, galera. Toma aqui. Olha só a quantidade que a gente já pegou. Pegou, né? Mas dá pra fazer uma farofa. Não dá, Pamela? Dá. Agora vamos limpar, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Estou com o meu canivetezinho aqui. Legalzinho aqui, ó. Cara, eu nunca limpei peixe. Como é que você acha o cano? Agora vai tirar a entraia. Cadê o gato pra comer agora? O gato não tá aí, né? Tá ali, dormindo. Vem, gato. Guarda, galera. Ó. Esse gato é muito frouxo. Os outros gatos comiam. É que não come, não. Olha, ó. Comeu. É. Dá o outro pra ele aqui. Gato raiz come, galera. Dá mais gato de roça. Ó. Caramba, esse tá com ova. Esse tá com ova. Agora o gato quer. Agora o gato quer. Esse tá com ova, meu garoto. Eu sei que você vai adorar. Vem, caramba. Calma. E o outro aqui em cima? Caramba. Sai. Aqui não. Aqui em cima não. Sai. Vai se cortar ele. Esse aqui não. Fica aí. Amor, você joga longe, cara. Por quê? Senão ele vai ficar enchendo só a gotinha. Ai, que bonitinho. Ai, galera. Finalizando o vídeo, ó. Tá tudo limpinho. Né, Pamela? Pamela ficou com pena dos peixes. Acho que eu não vou fazer mais vídeo pescadinho, não. Mas esse é o vídeo, galera. Hoje eu vou ter uma pizza aqui. Em breve a gente vai fazer vídeo de como fazer uma pizza, né? Aí vai ficar por aqui hoje. Eu ia fritar ali pra fazer a degustação, mas vai ficar por aqui mesmo. Então, galera, é isso. Tá? Até a próxima. Valeu. Até aí.